Lina, deixa eu te fazer uma pergunta e os voces eles tem capacidade de fabricar mísseis e drones ou alguns modelos de mísseis e drones ou tudo vem do Irã da Coreia do Norte, enfim, tudo vem de fora como é que é essa questão a questão de fabricação o processo fabril é dividido em várias etapas, acho que o cabaé o senhor sabe muito mais mas a maioria dessas etapas, a montagem final dos drones, a montagem final dos mísseis ela é feita no IEM na verdade de profissionais qualificados, tipo, toda maquinaria de abastecimento dos mísseis de combustível líquido, ela é feita no IEM ela é feita no IEM, principalmente são maquinarias principalmente da Coreia do Norte mas o processo fabril mesmo de materiais compostos de montagem final de desenho de tubeiras dos mísseis projeta toda a questão de projeto dos mísseis ela é feita no Irã e na Coreia do Norte os IEMENITAS eles têm a capacidade de fazer uma montagem final de realizar o disparo de montar os lançadores mas assim produzir propriamente um míssil desconheço existe um processo fabril de montagem final porque para você levar um míssil com capacidade de atingir uma alva a dois mil quilômetros por portos é muito difícil então eles já adquiriram essa capacidade ao longo dos anos de levar essa maquinaria desmontada e montada nas montanhas do IEM ela chega desmontada lá ela é feita todo o processo de montagem e o processo final que é o disparo os cálculos balísticos a questão de orientação ela é feita em coordenação do movimento com as unidades das forças públicas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã